YouTube Brasil Tô falando aqui na vida real o exército de outros países Japão, Estados Unidos, Alemanha Da terra e reavivamento de animais E seres humanos e crianças Até da minha vida, sabe, muitas das vezes Sabe, em qualquer objetivo, eles têm até vida eterna Na vida real, entendeu? Então, Antônio Bueno, então o senhor faz aqui um cavalo Até animal morto aqui, quando pode? De vez em quando eu posso fazer alguma coisa Pro governo, entendeu? Pra mim ganhar o meu sustento aqui De uns projetos aí no meio da tecnologia São tudo célula-tronco, entendeu? E tudo quanto é objetivo, né? E o projeto é verdadeiro, sabe? É um projeto até bom Tem uns aparelhos dentro da minha cabeça aqui Com esse mato aqui não sobra nada, sabe? Eu apoio, sabe, muitas das vezes o projeto também Que tem, sabe? É mundial um projeto, sabe? Quando os caras passam aqui com brincadeira, sabe? Ou coisa tal, sabe? E vão jogando alguma coisa aqui, sabe? E depois tirando sarro da cara das pessoas, entendeu? Eles querem comer crianças e seres humanos E até degolagem de muitas crianças e seres humanos E tudo quanto é coisa Tudo isso aqui, eu não falo nada Fica um pedaço Sabe, um profissional deprimente, assim Se tiver que sobrar alguma coisa Você põe num recipiente daquele E sabe, dê pras pessoas fazerem Um outro processo, talvez, até pro governo, entendeu? Minha autoridade de trabalho Minha autoridade de... Nesse sistema, exército e coisa tal Dentro dos meus objetivos Na verdade, sabe? Não é verdade Quero um animal também Uma galinha Qualquer objetivo pra você Né? No meio dessas coisas aí Que... Sabe, um... O que eu tiraram Sabe, tiraram o meu... Um ovo, uma melhor No ato de igreja ou coisa tal, entendeu? Em transplante ou coisa tal E daí vieram tirando o sarro das pessoas Abusaram de Hugo Chaves e várias pessoas, entendeu? Colocaram em situação, sabe? Deprimente, assim Atos gays ou coisa tal, sabe? Só que isso aqui tem jeito, sabe? E o projeto é verdadeiro, sabe? Dentro do Brasil O povo pegou Tem uns objetivos Que é a refrigeração O que eles fazem aí no meio de... Como é que fala? Porque eu falo pra você Essas coisas aí pra fazer uma... Não é mesmo um... É que os caras pegam Pra nós não ser carnivorados Carnivorados que eu falo São pessoas que se alimentam Na minha criança E seres humanos Sabe, eu vivo sendo brincado E chacotado na mão de todo mundo Mas eles não querem mais qualidade e melhor Em tudo quanto é coisa E fazem ratos gays ou coisa tal, sabe? Um animal desse O que eu falo pra você É daquilo que você pega De gola E coloca dentro de uns aparelhos Depois você leva lá pra Guarujá Só algum objetivo Que é necessário Comida, essas coisas Você faz o suficiente pra você Limpa a tua casa, entendeu? E coloca lá no recipiente Faz as coisas pra animal Que é meus objetivos, né? Tchau...